Francisco Reginaldo Lima Filho, de 20 anos, sentou no Banco dos Réus, nesta quarta-feira, no Salão do Júri da comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. Ele é acusado de feminicídio no povoado Quincas, zona rural do município. A vítima, Francisca Letícia, de 16 anos, foi assassinada a golpes de pauladas. Na época do crime, Reginaldo foi preso 11 dias depois. Ele foi preso e, desde então, se encontrava custodiado na UPR do Piratininga. Familiares e amigos da vítima estiveram presentes no júri e cobraram que a justiça fosse feita. Muitos se emocionavam a todo momento. Em seu depoimento, Reginaldo negou e disse que era inocente. Depois de quase 10 horas de julgamento e a acusação e defesa apresentarem suas teses. Houve mais uma mentira que o senhor contou. Houve mais uma mentira que o senhor contou. Não me recordo, não. Então, você recorda nisso? Não, certo. Por que a família da vítima quer que o senhor... Ele curta aos senhores que o senhor disse que não fez nada? Porque desde a minha infância, ele não gosta de vida. Aí eles querem prender o inocente e deixar o culpado pela morte da cidade dela, a solta. É. É isso mesmo? É. Tem certeza, rapaz? Não estou muito. Tá bom. Talvez não gostem de todos, entendeu? Se o senhor não gosta de você, ele gosta de criança. Você é? E você não quer ficar malvada assim que ele não gostar de você. Você está vindo agora de criança? Não. Não está vindo nada. Ele não gostar de vocês. O senhor não gosta de criança? Gostando de mim. Certo. O senhor se incomoda, se o senhor não é claro, se a minha pessoa calma. Eu vou te dar uma chinelada no posto completo. Vai me abrir o primeiro. E o senhor tirou o chinelo e deu uma chinelada no posto completo. Certo. E o senhor se levaram para a sua calma e tranquila. Certo. Uma pessoa calma e tranquila anda a acompanhá-lo. Empurra a sua companheira grávida. E o senhor se levaram para a sua calma e a sua calma e a sua calma e a sua calma e a sua calma. Não. Está nem. Você já está... Não. Está nem. Não. Infelizmente, sua avó la voa a sua roupa. Felizmente. Sua avó la voa a sua roupa. Quero saber que eu sou empurrada também se ela não avassa. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. É... Não só a mãe que empurrou ela nesse dia. Eu era na minha coluna. E o senhor deixou... Ela estava já estrada. E o senhor empurrou ela já estrada. O senhor deixou o traseiro para a farra média. Foi porque o irmão dela e o filho dela não deixou que eu trasearam ela, não. Certo. Pegaram ele e disseram ela. Tá bom. É... E o senhor foi na casa do irmão dela com o punhal? Só aconteceu também. Eu trago o irmão dela com o punhal. E aí lá, acho que convencendo o senhor a pegar o punhal. Boa. E o seu filho? Sim, eu sei. Eu sei. Mas convencendo o senhor a pegar o punhal, o senhor dava com esse punhal sempre? Não. Não dava com esse punhal. Não. Eu ia realmente vender ele nesse dia. Tava acontecendo de me livrar dele. Só ia vender pra quem? Quando ele veio lá. Tá. O senhor estava estudando? Falta. Tinha terminado da ensino médio. O que que eu estou fazendo no ônibus do transporte? O que que eu estou fazendo no ônibus do transporte? O que que eu estou fazendo no ônibus do transporte? O senhor vinha sempre no ônibus? Já era mesmo. E aí você me fez estudar. O senhor? O senhor vinha fazer o que aqui na cidade? Comprar droga? Não. Não sabe o que eu vinha fazer. Vinha vigiar sua companhia? Não. Não aconteceu? Não. É mentira. O senhor não vinha vigiar? Eu não vinha no ônibus, mas a minha intenção não era vigiar ninguém, não. Nem dela. Certo. E o senhor mandou essa carta pra ela? Aí eu mandei uma carta pra ela, mas não fui quase da vida. Mas a gente vê que ela falou, não. Certo. Não foi tomada com isso, não. O senhor não mandou a carta pra ela. Eu falei que eu teria sido convidado e que talvez mais que não. não foi bem. Foi bem. O senhor não mandou a carta pra ela, mas é isso. Você, Sérgio, em relação ao... sua ida na casa do Guilherme, né, no dia 11, você chegou lá, que horas você se lembra, mais ou menos? Em volta de 11 e 10, irmão. Em volta de 11 e 10. Guilherme já tava em casa há muito tempo? A gente também tava na rua. Eu tava na rua e chegou em casa. Próximo ao horário que você chegou, no tempo dos anos. O senhor já tava lá, tava ali, já tava lá. Já tava lá. E no dia seguinte, você não foi na residência dele. Não foi você que comunicou pra ele que a vítima tinha sido encontrada com ela. Não. Não chegou. Não. Qual é a distância, mais ou menos, da tua casa pra casa do Guilherme? Acho que... O resíduo também, até o problema também. Tem a tua casa, tem a casa... Tem o local onde a vítima foi encontrada, tem a casa da dona moça. Mais pra frente é a casa de Guilherme. Essa é a... Essa que é a ordem, né? Esse que é o percurso. Então, esse bato no ônibus. Como foi exatamente o que aconteceu? É o seguinte. Eu tinha lá, que a gente tava com o Sérgio Mandaga. Ela começou a distribuição com um rapaz lá, entendeu? Aí eu vi que ela tava com a pergunta alterada. Eu perguntei por qual motivo que a dada é aquele jeito. Aí eu tinha a pergunta alterada. Aí, de baixo e pronto, ela começou a me xingar, entendeu? E aí falou comigo, me xingar. Falou com o Sérgio Mandaga, entendeu? Aí o presidente vai tá ficando doido. Aí desse motivo, a parte do parceiro de Guilherme deu um tapa, mas ele não mostra a galera que era dela. E depois desse fato? Vocês pararam de se falar depois desse fato? Pô, pô. Não teve nenhuma reaproximação, não teve nenhuma discussão nova, não teve nada disso. Não, não, não. Nada. Em relação a essas questões que foram trazidas, que eu teria ameaçado a mãe da vítima e a vítima, e o terceiro viu que outras pessoas... Isso existiu? Não existiu, isso é muito mentira. Não ameacei ninguém, nem ela e a vítima. Nem a mãe da vítima e a minha vítima. Tu já foi preso por algum outro crime, ou é essa a tua primeira vez que tu se viu nessa situação? Primeira vez que tu se viu nessa situação. Depois de quase 10 horas de julgamento e a acusação e defesa apresentarem suas teses, Francisco Reginaldo foi condenado pelo júri, na decisão, entender o que foi premeditada, com extrema violência, além de emboscada sem chances de defesa à vítima. A condenação foi de 15 anos, 7 meses e 15 dias, em regime fechado. É isso, como a gente já demonstrou aqui, se por não lavar as suas roupas, ele agrediu a sua companheira grávida de 6, 7 meses, que dirá que ele não faz com uma pessoa que espere tirar um tapa no rosto dele, com uma letrícia fez no óculos. Se ele, se ele faz com a companheira dele, que estava grávida, ou que ela não lavou a roupa dele, o que é que ele não faz com a pessoa que dá um tapa no rosto dele? Inclusive, as personagens aqui, que falaram, que ficaram todas delas, que estão com coragem de falar, porque ele está preso. Mas, principalmente, ele for solto, todas as pessoas que falaram aqui, estão correndo risco. O Guilherme está correndo risco, a dona Coneverda está correndo risco, todas as pessoas aqui estão correndo risco, porque ele tem coragem de imóveis, e nós já estamos, já conseguimos demonstrar aquilo. Então, ele está ou não? Peço que todos os limites, preparam o lugar da sentença. Obrigado. O Ministério Sul do Estado do Maranhão apresenta uma denúncia, em vez de favor, que é o Francisco da Rádio Nacional, mesmo aqui, atendido na prática do crime previsto, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 4 e 6, combinado também com o parágrafo 2º, A, do Corte Penal, tendo como vítima, Francisco da Letícia Lula Moura. Segundo a deputação que é feita, consta na denúncia, no dia 11 de janeiro de 2020, 23 por hora das 23 horas, na estrada do povoado Centro dos Quintas, zona rural deste município, o acusado foi com manifesta ação municípia, aplicou vários golpes na cabeça da veja com um objeto contundente, causando a sua morte. Após a devida instrução processual, o acusado foi pronunciado, pela suposta prática do crime duplamente qualificado, tendo sido afastado na vejão de pronúncia, agostador do antigo culto. Nessa sessão do Tribunal do Júri, o acertismo, o promotor e o justiça, requeriu a condenação do acusado nos limites da pronúncia. Por sua vez, a defesa do acusado apresentou a tese negativa de autoria. Na sala secreta, os seus jurados votaram, por maioria, sim, em todos os quesitos formulados. Assim, diante da decisão do Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos vereditos, julgo procedente a presente ação, e declaro condenado o acusado francisco regional do Curíma Fio, em razão do crime duplamente qualificado, tendo como vítima francisco Letícia Lima Mota. Com relação à dos limites da pena, doutor Rodrigo, e aos presentes, eu me limitarei, além de só aquelas circunstâncias que considerei negativas. E aqui, a culpabilidade no caso, verifico que ela é anormal, a espécie, o acusado agiu de forma premeditada com o sistema de violência, devendo essa circunstância ser negativada. Inclusive, conforme julgado já no STJ da atual, que eu cito aqui na sentença. De bom modo, a circunstância do crime, no caso, é que o crime foi cometido mediante a emboscada, sem chance de defesa vítima. Circunstância essa, inclusive, reconhecida pelo conselho de sentença. Por fim, com relação às consequências do crime, elas se revelam gravosas, na medida em que a vítima tinha apenas 16 anos e toda uma vida pela frente, condição que deve também ser valorada negativamente. Foram reconhecidas, então, três circunstâncias judiciais negativas. Na primeira fase, então, fixo a pena base do acusado do Francisco Reginaldo em 18 anos e 9 e meio que recusava. Verifico aqui que não existem circunstâncias agravantes. entretanto, há circunstâncias atenuantes da menoridade, uma vez que, na época do 4, o Francisco Reginaldo tinha menos de 21 anos, ação pela qual o recuso a pena é de um sexto. Assim, fixo a pena intermediar em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Não havendo outras causas de aumento da admissão de pena, então, fixo agora em definitivo a pena do acusado em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Fixo o regime fechado, não há possibilidade de substituição da pena, deixo de proceder com a detração da pena e, com relação a possibilidade de reclusão de liberdade, é com isso que ainda permanece os requisitos da prisão preventiva e convênio adotando aqui tendo a pena ser fixado acima de 15 anos conforme determina o quadro processo penal, quem tendo aqui a sua personalidade ou artesmática determina, assim, determina que seja cumprida imediatamente a pena sendo expedida da reclusão da guia. Ficam devidamente intimados os presentes, inclusive, os familiares que se encontram aqui presentes da vítima. Nada mais a pena, então, esta é a sentença, São Luiz Gonzaga, 6 de março de 2024, podem sentar-se. Para a unidade prisional de Piratininga, na cidade de Bacabal, pela equipe, seus agentes, e os familiares saindo, né, a respeito dessa situação, aqui está a mãe, vamos conversar aqui com a mãe, o que ela tem a falar. Eu achei ótimo, né, só achei que foi pouco, porque eu esperava que ele apodrecia na cadeia, né, eu queria que ele ficasse lá, apodrecesse, que nunca mais ele saísse de lá. Foi muito pouco os anos que ele foi condenado, 15 anos para mim foi muito pouco, eu esperava mais, muitos anos para ele, que ele nunca mais ele saísse de lá, apodrecesse lá, que é o lugar dele lá. Como foi para a senhora estar frente a frente com o principal suspeito da pessoa que tirou a vida da sua filha? Um dia péssimo, triste, mas pela justiça da minha filha, eu fiquei firme e forte para me lutar, e vou lutar até o fim, que ele vai ter que pagar pela maldade que ele fez com a minha filha. A senhora não tem dúvida que foi ele? Não, foi ele, foi o Reginaldo, esse bandido, psicopata, assassino, cínico, bicho frio, covardo, desgraçado. Como é que é para passar o Dia das Mães agora sem a Letícia? Para mim está sendo todos os dias das mães que já passei um sem ela, foi muito triste, e para mim vai ser muito triste até o resto da minha vida, porque como a Letícia foi um pedaço, a minha vida quase praticamente toda foi embora, tudo que eu vou fazer não tem mais sentido sem a Letícia. Com esses 15 anos a senhora achou pouco ainda? Muito pouco, para mim foi pouco demais, muito pouco, ele merecia mais anos. A senhora esperava quantos anos é a condenação? Eu esperava uns 40 anos para ele, uns 40 anos até mais, eu achei que a justiça deveria ter dado mais anos para ele. A senhora achou ele muito frio? Frio eu já sabia que ele era, eu tinha certeza que ele não ia falar, porque pelo que eu conheço ele, ele não ia falar, eu sempre dizia para a população que ele não ia falar, porque ele é o tipo de pessoa que eu sei quem ele é, ele não falava. Reginaldo é frio, Reginaldo é sangue frio, é covarde, então eu conheci a pessoa, eu vim para cá, tinha certeza que ele não falava, que tinha matado a Letícia. Eu já vim com certeza, falei para todo mundo que ele não falava, tinha gente dizendo não, ele vai falar, eu digo fala não, ele não vai falar, eu conheço o cara desse, bandido. Como a senhora vê o trabalho também de toda a nossa equipe de reportagem? Eu só tenho a agradecer para todos que vieram até aqui, que saírem da sua casa, que vinham, só tenho a agradecer pelo trabalho de vocês. Está aqui, uma mãe com coração dilacerado, essa é a realidade, e 15 anos que ele foi condenado, sete meses e vocês estão acompanhando, vamos ver aqui, tentar conversar com o promotor, doutor Rodrigo, para ver o que ele tem a falar a respeito dessa situação e dessa decisão. Doutor, primeiramente, boa noite já, qual a avaliação que você faz desse júri, doutor? Nós achamos que a justiça foi feita no que diz respeito à condenação do acusado, eu acho que as provas aqui foram contundentes em confirmar que ele foi o autor do crime, ele estava, como eu cansei de dizer, que nós conseguimos através da investigação que foi feita pela polícia civil e todo o trabalho que foi feito colocar o réu na cena do crime no momento em que a vítima foi morta, ele tinha motivos para isso, essa desavença que eles tinham em virtude desse relacionamento anterior, nós não ficamos totalmente satisfeitos com relação à pena que foi aplicada a ele, nós vamos estudar a possibilidade de recorrer para aumentar essa pena, acho que ele merecia uma reprimenda penal maior do que a que foi aplicada, mas nós vamos sentar para estudar isso com calma amanhã. O Ministério Público achou muito pouco, né? Sim, eu acho que ele merecia alguns anos a mais aí de condenação, mas vamos analisar ainda a questão do recurso. Para você estar ali também frente a frente com esse caso que comoveu a cidade de São Luís Gonzaga, mas todos têm essa confiança na promotoria do Dr. Rodrigo aqui a respeito dessa situação e de vez em quando o réu tentava intimidar com a cara fechada, mas isso a promotoria não se intimidou, não é isso? Sim, ele demonstrou não sentiu nenhum remorso pelo fato que ele praticou durante todo o depoimento, respondendo de forma até arrogante todas as pessoas que se dirigiam para ele, até interrompendo o depoimento da mãe da vítima aqui algumas vezes, mas a resposta do Estado foi dada aqui, a sociedade através dos jurados deu a resposta que foi a condenação dele, agora vamos esperar que ele cumpra a sua pena e que o Estado achou justa para ele. São Luís Gonzaga muito bem representado com o Ministério Público aqui a respeito dessa situação, vamos conversar aqui com o doutor Diego para falar a respeito também, doutor, mais um júri popular na comarca aqui da cidade de São Luís Gonzaga, qual a avaliação que você faz? Concluímos agora mais um júri, o Poder Judiciário essa atribuição é a função dele, a gente prepara o julgamento para que a sociedade possa definir, escolher aí se aquelas pessoas devem ou não devem ser condenadas e mais uma vez aqui a gente concluiu o julgamento os jurados votaram e decidiram dessa forma então a vontade aí da sociedade de certa forma foi realizada foi cumprida basicamente essa sensação de dever cumprido não só pelo Poder Judiciário mas pela sociedade que está mostrando aí a aplicação da lei. O calendário de júri para esse ano 2024? Nós teríamos mais júris a semana mas a pordesão do Tribunal de Justiça foram suspensas a gente terá ainda um júri já está marcado para a próxima terça-feira e ainda teremos mais outros júris provavelmente ainda nesse primeiro semestre ainda teremos por volta mais de cinco júris ainda aqui na comarca aproximadamente vai depender a questão dos recursos que estão sendo aí objeto de análise e no segundo semestre ainda teremos outros júris não vai ser aí assim isso já fica até aqui de aviso que nós não teremos uma quantidade de júris no segundo semestre como nos anos anteriores porque é o ano da eleição então teremos a eleição e provavelmente júris no segundo semestre só acontecerão após o período eleitoral até porque existe o período eleitoral que fica proibida a realização de júris salvo daquelas pessoas que se encontram presas então provavelmente no segundo semestre acontecerão júris só após a eleição que acontecerá em outubro